Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos hoje aqui com esse Macbook de 15 polegadas Só que tem um detalhe O cliente trouxe pra gente e ele falou Cara, eu não sei o modelo dele E aí a gente olhando aqui, não sei se vocês estão vendo aí O que acontece? Tá tudo... Se você observar, tá bem manchado embaixo, não tem corte, tá tudo super raspado Só que ainda restou aqui pra gente o quê? Um serial number Então se você sabe, você sabe que a Apple tem um lugar onde um site Onde você entra, você coloca, você dá um number e ele te fala qual que é o modelo Só tem um detalhe No site da Apple, na verdade, ele não te fala exatamente o modelo do aparelho Então, por exemplo, nesse caso aqui Vamos dizer, nesse caso o aparelho tá ligando, beleza? Então a gente consegue pegar o serial number por dentro e tudo mais Mas vamos dizer que você não saiba qual que é o modelo dele Olhando, porque tem gente que já conserta há muito tempo e sabe como faz Mas se você não sabe, como é que eu faço pra saber pelo serial number o modelo do aparelho? Quando eu falo modelo, que é aqueles modelos que começa com a letra A, por exemplo A1278, A1286 e assim por diante, tá? A1376, A1476, A1496 Então, vou mostrar pra vocês hoje como fazer isso, beleza? Eu vou mostrar dois sites, o site da Apple e um outro site que é bem bacana Então eu vou começar pelo site da Apple e aí no final do vídeo eu vou te mostrar como realmente saber E aí tem todas as especificações do aparelho Show de bola? Beleza? Vamos nessa? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa a notificação Eu sempre esqueço de falar isso Maravilha, galera! É o seguinte, então Ó, como eu mostrado pra vocês, né? Esse aqui, ele é um Macbook de 15 polegadas Só que assim, ó Eu não sei se vocês estão vendo aí ou não Mas olha aqui, ó Tá vendo o código dele? Deixa eu ver se dá pra ver direito Esse código aqui, tá? O serial number É o que a gente vai utilizar Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos entrar aqui no... Eu já deixei até no bloco de notas aqui Então a gente vai entrar aqui no site da Apple, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês Pra gente entrar no site da Apple e colocar o código Então, o código deste aparelho é este aqui, ó W... que é o... será o número? W89370W8642 E aqui a gente vai colocar Esse outro código Que é pra falar que você não é um robô E aí você deu... né? Aqui verifica também a cobertura, tá galera? Assim, ah, se o seu equipamento tá ou não está em garantia Isso é bem importante A data da compra válida Suporte telefônico expirado Cobertura de reparos expirada Só que assim, ó Tá vendo? Aqui é um modelão iPhone Um MacBook Pro de 15 polegadas Meados de 2009 Putz, legal E aí? Quer dizer que eu não tenho nada, cara Né? Eu, assim, não achei no site da Apple Algo que me fala mais... Completo Possivelmente tenha, tá? Deixa eu ver até aqui, ó Já procurando no Google Aqui, ó Config... Configuração Macbook por Serial Number Vamos ver Aqui ele vai dar o site A gente vai descer Ele vai me listar aqui, né? Mas, ó Saiba como usar a ferramenta Saiba como usar a ferramenta Verificar cobertura Na verdade é isso mesmo aqui, ó Verificar cobertura E... Aí a gente vem aqui Colocou e... Né? É isso Então O que que a gente vai fazer? A gente vai... É... Vamos colocar no outro site, tá? Esses outros sites Eu vou deixar na descrição também É um site que Ele é bem bacana Eu peguei no fórum do Mac Magazine Meus parabéns Sensacional É... Só tem um detalhe nesse site, tá galera? Eu vou confirmar aqui Eu tô utilizando, inclusive, aqui, ó A minha rede do iPhone Por quê? Eu fui fazer um teste E aí eu coloquei o Sinal Number aqui E eu testei, acho que duas vezes E aí depois ele começou a me dar um erro Então, assim É... Ele é free Por 24 horas Pra você pesquisar duas vezes Então eu coloquei o código O mesmo código Vou dar um Enter E aí ele vai me dar Todas as configurações do equipamento Assim como Processador Sistema operacional As quantidades de portas USB O que que ele tem de DisplayPort Enfim Thunderboard Se ele tem card slot Ou não... É... Slot de cartão de memória Quantos gigas de HD que ele é Mas o mais importante Que eu quero dizer pra vocês É que se você pegar aqui, ó Você fala assim Pô, mas tá igualzinho Lá no site da Apple O Sinal Number Meados de 2009 e tal Macbook Pro de 15 Na verdade Quando você fazer aqui, ó Você rolar pra baixo No seu lado direito Inferior Você vai verificar aqui, ó Ó Informação do modelo Aqui ele vai ter O Macbook Pro O modelo do aparelho Que é isso que eu tô querendo dizer pra vocês A1286 E aqui o código do modelo deles, tá? Então isso pra mim é muito importante Assim como pra você de assistência técnica Ou é pra você, o usuário Que está vendo esse vídeo Se você fala Pô, eu não sei qual que é o meu modelo Tá arriscado embaixo Eu não sei como é Se você tem o Sinal Number Você consegue pegar por aqui Até dentro da máquina Tem o Sinal Number, tá bom? Essa máquina não está funcionando corretamente Então eu não vou conseguir ligar Aqui ele também fala Sobre o sistema operacional iOS, tá? Então ele já te fala aí Qual que é o sistema original Que vem na máquina Que é o Leopard E qual que é o sistema O sistema que ele vai atingir ao máximo aí Tá? O High Sierra aqui, ó Tá bom? Então eu acredito que vale super a pena Ele fala também sobre a questão da bateria Durabilidade Cara, é completo esse site Eu acho que tipo assim Ele fala também aqui Isso aqui é muito importante A própria Apple Se você ligar no 0800 deles Eles também te informam, tá? Mas a máquina em si aqui, ó Opa, caiu aí o celular O Zezinho está fazendo um vídeo Gente, eu vou deixar aqui embaixo No canal O site dele O canal dele Para vocês entrarem Não sei se vai ter vídeo ainda ou não Mas se não tiver Fica no espelho aí Que vai ter logo Então aqui, ó Se você observar Ele tem 4GB de RAM De fábrica Então 2 slots de 2GB Para fazer um Dual Chain E aqui, ó O máximo que ele chega É 8GB Ou seja Se ele é uma memória DDR Aqui, ó 1066, tá? Então ele é uma memória DDR3 Olha que interessante Isso também é importante para você Usuário ou técnico É uma memória DDR3 O barramento dela 1066 MHz Então ela vai utilizar Esse tipo de memória PC3 8500 1066 GHz Então você consegue Colocar 2 slots de 4GB Dando um total aí De 8GB, beleza? Bom, galera Basicamente é isso Tem a questão de tamanho Tem a questão Do wireless Que ele tem Tem a internet Enfim É isso, beleza? Bom Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu like Ativar as notificações Coloca aqui embaixo Se te ajudou É muito importante para a gente Beleza? Um abraço para vocês E até a próxima